E você que tem aí uma configuração e gostaria de ter um micro dessa forma aqui na mesa informática, você vai conseguir. E que eles montam a configuração que o cliente quiser. Isso, é só ligar pra gente, consulta o profissional de venda nosso, faz a compra por telefone, define a configuração do seu micro, faz o financiamento por telefone e a gente entrega pra você. Olha, em até 13 vezes, entrega aqui na grande São Paulo com uma cobrança de pequena taxa. E o que é mais importante, assistência técnica, eles prestam pra você. Aí no local, na sua empresa ou na sua casa. E agora a gente já vai passar a preço do 233 MMX, qual a configuração? 32 MB, HDL 3.2, placa de vídeo de 2 MB, mouse, drive, teclado, monitor de 14 polegadas Philips, kit de 32 velocidades, fax modem 33,600, Windows 98 original. Esse saindo 1.259 à vista, ou uma mais 12 de R$ 134,17. Agora você que precisa de um Celeron 300, tem também, pode falar. 32 MB, HDL 4.3, placa de vídeo de 4 MB, mouse, drive, teclado, monitor de 14 polegadas Philips, kit multimídia 32 velocidades, fax modem 33,600, Windows 98 original. R$ 1.449,00, uma mais 12 de R$ 154,41. Na compra de qualquer um dos dois, você leva da Amazing. A mesa rack, jogo de capas, mousepad e estabilizador também. Gente, tem muito mais vantagens aqui, porque você compra com garantia, compra com assistência técnica, monta a configuração que você quiser, entrega onde você quiser, mas cobrando uma pequena taxa. Eles estão de segunda a sexta, às 8h30, às 19h, sábado das 9h às 16h e domingo das 10h às 17h, aqui no Tatuapé, qual o telefone? O endereço? 6941-2989. Ah, desculpa, endereço. Serra de Bragança, 430 no Tatuapé. Quer dizer, tem o Televém das 24h, é isso que eu queria dizer, atropelei. Então, você fica de segunda a sexta, até as 24h, você pode ligar para o... 6941-2989. A mesa informática.